Meu nome é Luciane Reis, eu sou dona do Mercafro e eu acho que um dos grandes aprendizados do Endeavor é que não dá para construir uma empresa sozinha. Esse para mim foi um dos grandes aprendizados. Quando eu fui em busca de ajuda ficou mais fácil de tornar o Mercafro algo mais consolidado. E para mim a Endeavor foi importante porque ela teve dois estágios. O primeiro estágio foi o de conhecimento de uma empresa que tinha ela no sonho, tinha ela na teoria, pensava ela e depois foi a prática. E essa prática foi o processo mais difícil porque até então eu entendi que dava para construir lá sozinha e eu percebi que não dava. É preciso ao se pensar um sonho do tamanho que é o Mercafro que outras pessoas venham. E a chegada dessas outras pessoas tornou o sonho mais real e comprovou tudo que o projeto vinha falando, de que não dá para você pensar a consolidação e a construção de uma empresa a partir de você mesmo.